Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado para a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E ontem foi um dia aí de queda generalizada no IBOV. O dia não foi bom no mundo inteiro, né? Então, tanto a Europa quanto os Estados Unidos continuam consolidados, então ali foi meio difícil, né? Ainda está esperando entender melhor essa história aí da Kamala Harris ou como é que vai ficar a eleição. Inclusive a expectativa aí é de daqui até a eleição em novembro a volatilidade aumentar, né? Então nós vamos ter menos direção e mais confusão. Então tem que saber operar a volatilidade aí nesse período, tá? Eu pretendo fazer aí um momento economês para apostar no fim de semana, falando aí sobre eleições nos Estados Unidos, essa volatilidade e também o que esperar aí dos governos, né? Entre democrata, republicano, o pessoal cria muita expectativa e na verdade a coisa é mais simples do que parece. Eu vou mostrar isso aí para vocês nesse momento economês. Agora o mercado brasileiro. Continuamos na mesma situação. Dólar para cima, não fez o rompimento, mas tivemos oportunidade de compra. O DI também continuou para cima, né? Também não fez o rompimento, mas tivemos compra. E o índice para baixo com várias ações aí para baixo. Principalmente Petro e Vale que pesaram ontem, tá? Aí nós vamos ver nos gráficos, né? A Vale está ali no fundo de uma consolidação, mas a Petro desde ontem ela abriu aí oportunidade de venda para a gente ficar de olho, tá? E aí se a Petro resolver fazer uma correção, difícil do índice subir. Lembrando que os bancos ainda estão segurando, né? Principalmente Itaú, Santander e Banco do Brasil, que ainda estão se segurando. Mas se esses caras resolverem cair, a coisa fica mais complicada, tá bom? Agora eu queria falar para vocês de uma oportunidade. Sexta-feira nós vamos ter uma aula ao vivo comigo e com o Fernando Modé. Vamos abrir uma sala do Zoom para explicar para vocês mais sobre o método 10x, quem está interessado, quem tem dúvida, né? Agora as vagas são limitadas e metade das vagas já foram preenchidas, né? Porque nós temos limitação do número de pessoas no Zoom. E então se você ainda não se inscreveu, eu vou explicar para você como é que você se inscreve. Então isso daqui é o Instagram do Modé, né? O arroba MF Modé. Você vai lá em Enviar Mensagem e manda uma mensagem com o código 2607, que é sexta-feira, é a data de sexta-feira, né? 2607 e aí você vai receber um link de acesso para participar com a gente nessa aula especial na sexta-feira. Então corre porque as vagas estão acabando. Hoje, com certeza, vai acabar, tá bom? Então se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito, se inscreve lá também no Instagram, arroba MF Modé. Então tem live todos os dias às 8h e 15h da manhã. E se quiser saber mais sobre o método DX, você pode participar dessa aula na sexta-feira, 2607, ou então você tem o link na descrição do vídeo aqui embaixo. Então indo aqui para o mapa de calor do mundo, a gente vê que está bem complicado, né? Porque estamos consolidados, então ontem não teve direção, mas o Brasil aqui, as BDRs em geral foram tudo para baixo, né? Nós vemos aqui Petro caindo 1%, também Vale caindo 1%. Então o mercado brasileiro está pesado. E o SP500 também a mesma coisa. Nós vamos ver nos gráficos, né? Mas ele não decidiu ainda se ele vai fazer mais, perder o fundo, fazer mais uma perna de baixa, ou se ele já vai segurar nesse fundo e retomar a tendência, tá? Então vamos olhar no gráfico as possibilidades. Estou começando aqui pelo VIX, olha só. Estamos com uma volatilidade alta, né? Trabalhando aqui acima dos 15, né? Então tivemos dois dias de um pouco de queda na volatilidade, mas está com cara de que pode ser um movimento parecido com esse, né? Então temos aqui, ele pode ainda estourar um pouco mais de volatilidade. E se entrar nessa volatilidade, aumenta a probabilidade de uma correção maior no SP500, tá? Olhando os juros, continua aqui nesse zigue-zague baixista. Então ainda com a expectativa de corte de juros, né? Na Europa também aqui, olha só. Respeitando esse arredondamento, marcando mais um topo mais baixo aqui. Se fizer esse pivô de baixa aqui, isso é uma boa notícia, né? Para o mercado, apesar de que o mercado europeu está com dificuldade de andar. Vamos olhar aqui o SP500 agora. Olha só. Ele abriu aqui com um gap de baixa. Então, eu vou até colocar nos 60 minutos, né? Mas aqui tem uma consolidação. Ontem ele ameaçou romper, e aí caiu, e hoje abriu com um gap de baixa, né? No futuro, e está vindo testar esse fundo aqui. Isso daqui é um mau sinal, né? Porque eu tinha falado para vocês, desses 60 minutos, né? Neste momento, nós estamos aqui de olho nesses 60 minutos. Então, deixa eu até estender essa consolidação aqui. Porque ele tinha virado para baixo, né? E eu falei para vocês ontem que se por um acaso ele conseguisse vencer esta região aqui de topo, ele ia fazer um pivô de alto e ir embora. E aí o que aconteceu? Ele fez um falso rompimento, voltou para cá, e agora fez um pivô de baixa, abriu aqui com um gap de baixa, e vindo testar aqui o fundo, né? Agora, o que eu digo para vocês é o seguinte, enquanto ele estiver dentro desta consolidação aqui, que é dos 5,500 até os 5,580, 90, tem que esperar para ver o que vai fazer. Porque ele pode bater aqui no fundo, segurar e depois tentar testar o topo da consolidação. Então, ainda, enquanto estiver dentro da consolidação, nós temos que esperar. Quando se perder o fundo, aí realmente habilita vendas nesse negócio. Então, vamos colocar aqui a Nasdaq, que está numa situação parecida, né? Veja aqui que também abriu aqui com gap de baixa, está vindo testar fundo aqui, e se perder esse negócio, provavelmente vem aqui nessa região dos 19 mil pontos. Eu acho que esse cenário aqui fica mais provável, tá? Principalmente por causa do VIX, que está dando essa estressada, tá? O Dow Jones, continua aqui fazendo a sua correção, ainda tem bastante suporte, né? Não chegou no suporte. O Rússia 2000 de ontem, indo contra todo mundo, fez uma bela de uma barra de alta. Agora, aqui está bem definido, né? Se romper essa, se engolir essas barras vendedoras, aí realmente ele rompe, né? Agora, se ele falhar em renovar topo, aí nós vamos ter uma correção aqui para buscar esse topo anterior rompido. Olhando aqui a Europa, nós temos o DAX, que continua enroscado, né? Então, está vindo totalmente sem direção. O Reino Unido dentro da consolidação, está de novo testando fundo aqui, vamos ver se segura ou se perde. E a França também dentro da consolidação, testando fundo novamente, não sabemos se vai perder ou se vai segurar. Então, bem indefinido, difícil de arrancar dinheiro no mercado nessa situação. O Japão continua fazendo essa correção, ela já corrigiu mais do que deveria, tá? Nesse momento, na última retração do Chibonacci, tem essa linha de tendência e tem esses suportes aqui, né? Do topo anterior rompido. Deveria se segurar aqui, se quiser continuar indo para cima. A China, olha, querendo fazer pivô de baixa aqui, realmente a China está pesando, isso daí é muito ruim para o Brasil. Os mercados emergentes também, olha, depois de ter feito esse rompimento aqui, está voltando mais do que deveria. O pre-marketing está apontando aqui um veto de baixa, né? O que é ruim. Eu esqueci de falar dos balanços, né? Das empresas. Deixa eu terminar isso daqui, depois a gente fala dos balanços. O EWZ também continua para baixo aqui, esse negócio está com cara, que vai vir testar fundo. Indo para as commodities, nós temos o petróleo, que teve um dia de baixa também ontem, né? E agora, provavelmente, ele vem a testar fundo aqui. Minério de ferro também está para baixo, se eu perder esse fundo aqui, nós podemos esperar uma queda mais forte, assim como o cobre, que continua caindo. Ontem teve mais um dia de baixa, né? O ouro está tentando se segurar aqui no R$2,400, fazendo um R$2,3, né? Vamos ver se confirma aqui esse fundo, né? E a prata também está segurando aqui no fundo, se ela conseguir virar para cima, pode ser uma oportunidade. Olhando aqui as moedas, nós temos o DXY, que está tentando se recuperar um pouco, isso daqui para mim é um pulo do gato morto, ele pode até subir um pouco mais, mas eu não acho que segura, não. O Bitcoin continua decepcionando aqui, ontem teve mais um dia de baixa, a direção dele é para cima, né? Então, assim, a expectativa era que no fim de semana ele fosse testar tudo, não testou, agora temos que esperar. E o Ethereum ontem tentou reagir, mas continua na mesma região. Agora eu vou falar aqui sobre os balanços, né? Então, hoje nós não temos nada, tem empresas grandes, obviamente, né? E no Brasil a primeira é a Santander, que é importante, porque já dá a direção dos bancos, né? Mas ontem nós tivemos o balanço aqui, olha, do Google, que foi positivo, e da Tesla, que foi positivo na receita, um pouco negativo aqui no earnings por share. Então, os custos deles aumentaram. E o Visa foi neutro, o Coca-Cola positivo, e assim por diante, né? Então, olha, quando a gente olha aqui, a maioria dos balanços é verdinho positivo, tá bom? Então, aqui, vamos olhar como é que ficou o Google, Tesla e Visa e Coca-Cola no pre-market, né? Como é que estão esses caras aqui? Então, começando aqui pelo Google, olha lá, pre-marketing está aqui com um gap de baixa, ainda vindo aqui nesse suporte, vamos ver se segura ou se marca topo. Se esse negócio aqui fizer um desenho deste daqui, isso daqui é um topinho mais baixo, né? E ele fizer um pivô de baixa, isso daqui pode marcar um topo importante do Google, tá? Nós tivemos a Tesla também, bem que apesar do... Eu ia falar apesar do balanço, né? Ela fez aqui um topo mais baixo, né? Eu estou falando de venda dessa Tesla que faz tempo, mas ela ficou judiando. Agora, olha o gap de baixa que está abrindo aqui. Então, isso aqui já é um pivô de baixa, essa Tesla aqui abre caminho para voltar aqui para o 190, tá? Então, eu vendi antes da hora aqui, me arrependi, devia ter esperado para vender aqui, estaria bonito hoje, né? Fazer o quê? A gente nem sempre acerta. A Coca-Cola também saiu o balanço, mas não tem gap, estava aqui dentro do esperado e a Visa também saiu o balanço, vamos achar a Visa aqui. Visa. Olha, gapão de baixa aqui da Visa, hein? Apesar de que ela já estava aqui num canal de baixa, né? E agora é um mau sinal aqui, né? Então, essa Visa provavelmente vai vir testar essa região aqui dos 250 para ver se segura, né? Má notícia aqui para a Visa. Então, assim, o mercado, vocês viram que em geral não está gostando muito dos balanços, tá bom? Então, nós podemos ter uma correção e até essa volatilidade do VIX está indicando isso daí, tá bom? Fique esperto. Vamos ver o Brasil agora. Começando aqui pelos DI's, olha só, mais um dia de estresse aqui. DI fazendo, subindo quase 1%, fazendo pivô de alta, né? Ou seja, o mercado está mandando o recado. O índice, olha só que bela barra de baixa, né? Então, o índice agora entrou naquele modo venda todo dia, né? Então, caindo 1,5%. Já chegou na primeira retração de Fibonacci aqui, 126,600. Eu falei que o meu primeiro alvo desse índice aqui é aqui no 125, nessa retração de 50%, e ele está indo com velocidade, né? Então, olha só, falando dos 60 minutos, aquilo que eu mostrei ontem lá, olha aqui, estava até marcado aqui a venda que nós falamos ontem para os alunos, né? Falamos, olha, aqui tem venda, foi logo na abertura, né? Na primeira barra, vou até colocar aqui nos 15 minutos. Isso daqui fica para quem está em dúvida de participar da aula de sexta-feira, olha só. Isso daqui foi, a gente estava lá, e aí quem é aluno e fez essa venda aqui do índice, deixa comentário aqui embaixo, né? Porque nós falamos aqui, olha, logo que abriu as duas primeiras barras, falamos aqui, olha, dá para fazer a venda aqui com um stop aqui bem justo, né? E aí, parcial aqui antes do fundo, né? E ele pegou, veio aqui, depois deu uma segunda venda, eu fiz a segunda venda aqui também. Maravilhosa, né? E aí, parou aqui na primeira retração de Fibonacci. Então, é isso daqui que a gente faz todo dia lá no método 10x. Deixa eu apagar esse negócio. E aí, o que eu estava falando ontem, né? Eu e o Modesto estávamos falando é desse desenho aqui, né? Quando ele vira para baixo aqui, todos os pivôs, você tem que vender isso aqui, 60 minutos, né? Aí, depois, quando ele vira para cima e começa a fazer pivô de alta, você compra, né? Então, aqui, começou a venda aqui, depois teve a venda aqui, teve a venda aqui, teve a venda aqui, aí, depois, aqui, virou para cima, né? Aí, você sai aqui, stop game, né? Aí, primeira venda, primeira compra aqui, depois, segunda compra aqui, terceira compra aqui, quarta compra aqui, quinta compra aqui, e assim por diante. E agora, ele virou para baixo. Então, virou para baixo, olha, primeira venda aqui, segunda venda foi ontem aqui, e agora, se ele fizer isso aqui de novo, né? Toda oportunidade, você vai fazer venda. É basicamente isso que a gente opera, tá? Não tem nenhum... nenhuma... negócio mágico de indicador, de nada. É muito mais o negócio da sala ao vivo, é para tirar a ansiedade e o medo do pessoal para operar, fazer simplesmente o que tem que fazer e não ficar inventando moda, tá bom? Então, índice é só venda aqui. O que eu digo para vocês é, como o SPKIN está abrindo para baixo, é possível que continuamos, continuamos com essa queda hoje, mas qualquer oportunidade de altinha aqui, fizer um, dois, três, é venda, tá bom? Então, é isso que nós vamos operar o índice. Já o dólar. O dólar é só para cima. Você vê, ontem foi um dia aqui enroscado, mas ele deu compra, né? Eu vou colocar aqui no 15 minutos só. A gente tinha alertado aqui essa compra logo aqui na abertura, né? Então, deu a compra aqui, o stop estava aqui embaixo. Ele deu bom, não conseguiu vencer o topo, né? Mas andou aqui uns 20 pontos, beleza. E depois ele deu uma segunda compra aqui. Eu fiz essa segunda aqui também. Ele veio aqui novamente testar a região do suporte, marcou aqui, né? Para quem entrou no primeiro, teve a segunda entrada aqui, depois teve uma terceira entrada aqui, quase não andou. Mas, olha, hoje está deixando aqui uma bandeira, né? Então, se romper esses 5, 600, tem mais compras. Se voltar a testar fundo aqui, tem compra. É só isso que tem no dólar, tá? Deixa eu colocar nos 60 minutos. Olha, está bem claro aqui que nós temos essa consolidação e enquanto estiver dentro dessa consolidação, toda vez que vier aqui para baixo, você tem que aproveitar para comprar. Se romper aqui, tem compra, tá? As small caps viraram para baixo. Então, eu tinha falado aqui, né? Que a partir dos 100 tinha venda, né? Apesar que nós começamos a vender small caps aqui já. E ontem deu mais uma venda aqui na perda dos 100. E foi uma bela de uma barra, né? Ontem as small caps caíram quase 2%, né? Então, agora essas small caps aqui tem tudo para vir testar fundo. O Itaú está com cara de marcar topo, né? Assim, é uma venda corajosa, né? Porque é um ativo em tendência de alta. Mas eu vou te falar, se o Itaú começar a perder aqui os 34, dá para começar a vender ele, tá? Com cautela, porque é contra a tendência do diário, tá? O Bradesco continua aqui enroscando. Ele deve perder esses 12,50 aqui para testar fundo. A Sambi. A Sambi, geralmente, ela já dá um sinal de como vai ser o balanço no dia anterior, né? Então, ontem foi um dia que caiu mais de 1%. Virou para baixo aqui. Hoje vamos ver como é que vai ser o balanço e tal. Mas eu acho que tem venda aqui nessa Sambi, tá bom? O Banco do Brasil. Também tem venda, tá? Vamos ver como é que ele vai reagir para o balanço da Sambi. Mas eu acho que esse Banco do Brasil aqui vai ser um falso comprimento para vir testar fundo novamente. A Vale. Teve um dia de baixa, mas aqui ela está nessa região de fundo. Se ela perder o fundo, aí ela vem aqui para os 56, aí podemos fazer mais vendas, né? Aqui nessa região de suporte é meio perigoso. E a Petrobras, que olha, dois dias de baixa aqui, importantes, né? Ontem caiu mais de 1% também. O que eu digo para vocês, é a mesma coisa que eu falei ontem, né? Se perder esses 37 aqui, ele aciona uma venda bem interessante, tá? Está com um risco retorno interessante, um stop justo. Talvez tenha chegado a hora do topo da Petrobras, tá? Então, lembrando aqui, um ativo em tendência de alta, ele tem momentos em que ele faz topo para fazer uma correção, né? Assim como ele marcou aqui nesse momento, né? E ele chegou a correr 37%. Então, se a gente pegar aqui desse topo, olha, 37% vai dar aqui nessa região, né? Dos R$25,00. Tem bastante espaço, assim. Está vendo? Isso daqui no gráfico, no longo prazo, não é nada, né? Segue a tendência. Então, ele pode fazer isso daqui sem machucar a tendência do ativo, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar. Espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe o seu like. Se não é inscrito, considera se inscrever no canal. Se inscreve lá no Instagram, arroba MF Modé. Tem live todo dia às 8h15 da manhã. Aproveita, manda aquela mensagem marota ali, escrevendo o código 2607, que é a data da nossa aula ao vivo, na sexta-feira, às 9h da manhã. E, se quiser saber mais sobre o método DX, tem link na descrição do vídeo. Valeu, um abraço.